Então vamos aos ingredientes do nosso pudim de coco e amêndoa. Tenho aqui 400 ml de leite de coco, de leite condensado tenho 395 gramas, tenho 120 gramas de coco ralado e tenho de amêndoa, eu tenho 100 gramas, 8 ovos e são todos os ingredientes que eu vou precisar para fazer o nosso pudim de coco e de amêndoa. Agora já tenho aqui uma forma já untada com caramelo e para fazer este caramelo é muito fácil, eu usei 200 gramas de açúcar com 50 ml de água, então fiz o caramelo assim como vocês podem estar a ver. Vamos misturar tudo na máquina para fazer o nosso pudim e para depois irmos cozê-lo a banho-maria. Então vou colocar aqui os ovos e vou misturar todos os ingredientes, uso o coco, a amêndoa, o leite de coco e por fim vou colocar o leite condensado. Vou misturar tudo por 5 ou 10 minutos e já em seguida venho aqui mostrar-vos. E agora vai mexer por 10, 15 minutos. Tenho aqui já a minha forma untada, como já tinha mostrado há pouco, pus um pano e coloco sempre assim este pano porque é uma dica que já a minha avó me ensinava, que assim o pudim não, a banho-maria, não tem o risco de entrar a água lá para dentro e agora vamos pôr aquela misturinha aqui dentro. E agora sim vai a água a ferver, já está a ferver, já deixei a ferver e agora vou tapar e vou levar por 45 minutos. Dou aqui, aperto bem, tanto de um lado como do outro, guardo sempre os meus panos mais velhinhos para fazer este processo, tá? Dou-lhe sempre aqui dois nós, mesmo que ele não fique, tem que ficar bem apertadinho porque assim a banho-maria, a água pode ferver, pode ir por cima, não tem qualquer problema. E aqui voltamos a dar mais um nozinho e vamos levar ao forno, ao banho-maria, tá? A minha água está a ferver e vamos colocar o pudim e agora vou deixar aqui 45 minutos. Então, até já. Gente, o meu pudim já está frio e agora vou desenformá-lo. Então, vamos colocá-lo no prato. E aqui está o meu pudim terminado e acreditem que é uma delícia. Agora sim, despeço com vocês um biguijinho, fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais um vídeo.